Pé de chinelo Eu tenho a vara de pescar Me sento à beira de um rio e espero O tempo passar, eu Não tenho grana, não tenho bens Mas pra mim tá tudo zen Então pra que me preocupar Se tem a vara de pescar Tem a vara de pescar E nada pode me faltar Na beira do rio Eu tenho a vara de pescar E nada pode me faltar Na beira do rio Na beira do rio Hoje percebi como tudo mudou Consegui abrir os olhos De repente eu vi um homem dentro da minha casa Um estranho Desconhecido Pra mim Fiquei assustado Quando eu reconheci Era o meu filho Que eu não vi crescer Já não sou O único por aqui Estou com a sensação Que perdi Já não sou o único por aqui É, 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 é Música Eu sempre quis dizer O bonito que eu penso de você Agora não demora a acontecer Agora não demora a acontecer Isso sempre vem na hora errada Me acorda na madrugada Sem saber Que eu não vivo pra você Você acha que tudo é assim Fácil de conseguir Só que agora as coisas vão mudar Não demora a acontecer Você acha que tudo é assim Tão fácil de conseguir Só que agora as coisas vão mudar Não demora a acontecer Não demora a acontecer Sempre que acender a vela Sempre que iluminar a cela Eu tô pra ver Eu tô pra ver Lá na cidade do morro Eu tô pra ver O que vai acontecer A fumaça subindo A cabeça escondindo O cara sorrindo Com proteção Com proteção Com proteção Com proteção Sou detento Detento Na minha casa Detento Fim Lá na cidade Até a próxima E aí Ele Olha O que vai acontecer Lá na cidade Ela É